Ei Alice, estamos em carro, mandando errados, sabemos, mas estamos em carro, ainda ganhamos um brinde É um brinde que a gente ganhou, isso aí Nós ganhamos na loja, não foi? Na loja Você tá feliz com o carro novo da gente? Nossa, é oficial Esse é o carro de gente É o nosso carro Eu gostei do carro A Alice agora tem carro Nossa, tem carro Não Oi gente Oi povo lindo do meu canal Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, depois de muito tempo, pra contar uma grande novidade pra vocês, pra mostrar na verdade Porque nós estamos muito felizes, ó Guilherme ali, tocando violãozinho A Alice aprontando muito, na cabaninha que eu mostrei pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa mais nova conquista, nosso primeiro carro, gente Pensa no tanto que eu tô feliz Não tá cabendo no meu coração, tá aqui bebendo até uma coquinha pra comemorar A Alice tá ali e já estamos com ele na nossa garagem, gente Pensa numa conquista suada, sofrida Que deixa nosso coração assim, apreensivo por muito tempo Mas finalmente nós conseguimos Estávamos precisando muito Porque andar com criança de moto não é fácil E depender de Uber também não é fácil Principalmente onde nós estamos morando agora Mas é uma conquista que está assim, acalentando muito nosso coração Nós estamos muito, muito, muito felizes Não tá cabendo dentro da gente, felicidade Ainda não demos nenhuma voltinha assim pra passear em nenhum lugar A gente só saiu do lado local onde a gente comprou E veio pra casa Porque a gente tinha que almoçar e tudo mais, né? Eu tô fazendo o almoço ainda Mas eu, claro, dei uma paradinha pra mostrar pra vocês Porque vocês fazem parte da nossa família Então se vocês gostam do nosso conteúdo Deixa seu like, comenta Compartilha com outras pessoas Nós deixamos tão felizes, gente Não tá cabendo na gente, não Já falei aqui várias vezes, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Do nosso palio Nosso mutante, nossa máquina Agora eu vou mostrar essa obra-prima Essa máquina, essa potência Por dentro, internamente E no detalhe pra vocês Tô apaixonada nesse carro, gente Vocês não tem ideia Olha o olhinho dele Como tá limpinho Lindo, perfeito Aqui Com essa cor exuberante dele Um cinza Um cinza Um cinza de alguma cor Um cinza alguma coisa Aí Vou mostrar internamente pra vocês Aqui são Pra abrir o vidro dele Aqui é o som Que já veio nele Tem de um lado E tem do outro Aqui é o volante Aqui o ar-condicionado Completinho As rodinhas dele Deixa eu mostrar também As rodas Alice Se divertindo Você abriu aquela porta, Alice Aquela porta Por que que você abriu Papai abriu Foi papai, foi Já tá pulando No carro Aqui Tem o PQP Tem a luz Tem isso aqui Tem isso aqui também Tem esse negócio aqui também Pra lá do outro lado Tem o bicho aqui De guardar o negócio Aqui É bluetooth Esse somzinho, gente Pensa Tem tudo Tudo que a gente vai precisar Né, filha? Não puxando isso aí não Pra não quebrar Aqui abre Aí abre também, né? Mostra aí, filha Eita Tu já deu um beijo Quem é essa princesa aí? Nesse espelho E a parte de trás? Tem os cintos O banco Porta-malas Alice tá feliz Igual a mãe Ai, ai Aqui onde marca Os negócios Onde tem os marcadores, né? Nosso Palio Fiat Gente, eu vou dizer um negócio A vocês São tantas Bensões Nas nossas vidas Que a gente Não sabe nem como Agradecer, né? Deus é perfeito Em tudo o que faz Preparou Perfeitamente O carro ideal Pra gente Não é o carro Dos nossos sonhos Porque a gente Sempre tem um sonho Específico Na nossa vida, né? Mas é o carro perfeito Pra nossa família E nós estamos Tão felizes Tão felizes Como eu disse a vocês Que não tá cabendo na gente E é o que nós desejamos A cada uma das pessoas Que cruzam E que não cruzam Nos nossos caminhos Que consigam realizar Todos os sonhos De vocês Realizar todas As conquistas De vocês Porque realmente É muito bom Hoje nós estamos Na nossa casa Porque é nossa No nosso carro Com nossas coisinhas Com todas As nossas conquistas Que nos deixam Tão, mas tão felizes Que assim Não cabe No nosso peito E é isso Que a gente quer também Deixar pra nossa filha Que ela aprenda A fazer as conquistas Dela Né? E pra vocês também Que vocês Consigam conquistar Tudo que vocês sonham E é isso gente O vídeo de hoje Foi pra mostrar O nosso carro Vou mostrar aí também Pra vocês Um pedacinho Da gente saindo De lá da Desliga o arroz Amor, por favor Tá queimando, é? Pode desligar A gente saindo lá Da loja Que nós fomos muito Bem atendidos Graças a Deus Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Essa loja surgiu Pra gente Aqui mesmo No Senado Caneiro A gente não precisou Ir em nenhum outro lugar Não precisou ir Em Goiânia Não precisou ir Em nenhum outro canto Foi tudo perto Tudo providenciado Pela mão divina Do Senhor Né Alice? Vem Sai daí Minha flor Ela tá tão feliz Que não quer sair do carro Tá lá dentro Quer não sair Lá de dentro não E é isso gente Um beijo Fiquem todos com Deus